Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Perroni e você está no Prosa Teológica. Hoje eu gostaria de falar de um livro de um autor que eu gosto muito. E esse livro, esse autor, ele tem influenciado muitas pessoas. A sua maneira simples e profunda de escrever tem levado muitos a ler os seus livros. Ele foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Times. Eu estou falando de John Stott e eu quero falar deste livro, O Discípulo Radical. E é interessante a forma que Stott termina, porque esse livro nada mais é que um conselho final que ele deixa aos seus leitores. Ele diz o seguinte, Ao baixar a minha caneta pela última vez, literalmente, pois confesso não usar computador, aos 88 anos aventure-me a enviar a mensagem de despedida aos meus leitores. E Stott vai falar sobre o discípulo radical, o discípulo radical não sentido de forçação a alguém e a sua fé, mas o discípulo radical é aquele que é enraizado nas escrituras, na comunhão, no relacionamento com Deus. E ele vai fazer uma divisão deste livro em oito capítulos e eu quero compartilhar com vocês. Ele vai falar sobre o conformismo, que nós não devemos jamais nos conformarmos aonde nós estamos, a vida que temos, mas que devemos ser pessoas de transformação, que não podemos nos conformar ao que está à nossa volta, mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se conforma, mas ele tem ações de transformação. Segundo, ele vai falar que temos que sermos semelhantes a Cristo. O discípulo radical, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai ser um semelhante ao seu mestre, ao seu Senhor, imitá-lo. Paulo disse, sede-me aos imitadores como eu sou de Cristo. Então temos que buscarmos sermos semelhantes ao Senhor. Depois ele vai falar sobre maturidade. Ele vai falar que muitos cristãos são rasos, não têm conhecimento, não têm profundidade nas Escrituras, no relacionamento com Cristo. Então ele fala, nós, como verdadeiros cristãos radicais, nós temos que buscarmos uma maturidade, um aprofundamento, um conhecimento das Sagradas Escrituras, das coisas de Deus. Então, busque a maturidade. Depois ele vai falar sobre o cuidado da criação, ele vai falar sobre a vida que nós temos que ter, as nossas atitudes, trazendo impacto no nosso planeta, na Terra, aonde nós vivemos. Ele fala sobre uma questão ecológica, que o Senhor disse, o céu é do Senhor, mas a Terra lhe deu aos homens. Então nós temos que cultivá-la, cuidá-la, protegê-la. Depois ele vai falar sobre a questão da simplicidade, ele vai falar sobre uma vida de santidade, uma vida de uma vida de santidade, de uma comunhão com o Senhor, mas de uma vida simples. Stott, ele é uma pessoa conhecida como uma pessoa simples. Lembra de uma foto muito bonita que mostra ele na África, a céu aberto, pregando, ministrando, ensinando ali os irmãos. Muito belo. E todos falavam que de fato ele era uma pessoa simples. Depois ele vai falar sobre o equilíbrio. Esse é de fato que eu quero falar sobre santidade, que temos que buscar uma vida de santificação. Isso se dá a questão de um equilíbrio, de uma vida com ações, com pensamentos, de uma forma de equilíbrio. Nada como se fosse santo demais, ou que fosse uma vida que estivesse totalmente envolvida com as coisas dessa Terra. Mas não, um equilíbrio, né? Temos que buscarmos essa questão de ter uma vida de equilíbrio. Depois ele vai falar sobre a dependência. Esse capítulo me impactou demais. Ele fala que ele sofreu um acidente, que ele caiu, quebrou a bacia e foi levado para o hospital, ali foi internado. Ele vai falar sobre a questão da dependência. Ele fala que nós nascemos sendo dependentes e morreremos sendo dependentes, dependentes dos outros, dependentes de atos de amor, de atos de cuidado. Então eu e você, nós somos dependentes e também somos instrumentos de Deus para cuidar das pessoas. E depois, por fim, ele vai falar sobre a morte. Ele fala que a vida do cristão é baseada nessa questão de vida e morte. Pois quando nós morremos para nós, Cristo nasce em nós. E que a nossa vida, ele vai falar sobre uma expressão de Bonhoeffer, ele fala assim, para muitos é o fim. Mas para mim é o início, no momento que ele estava sendo ali crucificado. Então ele vai falar sobre a morte, que é algo inicial na vida do cristão, quando diz respeito à sua entrada na eternidade com o Senhor. Então assim, eu deixo a minha dica para vocês, é um livro fantástico, maravilhoso. E Stott, qualquer coisa você pode comprar de Stott, qualquer livro, qualquer assunto, Stott é fantástico. É um grande mestre que o Senhor deu à igreja. Tá joia? Então aí eu deixo a minha dica a você e até a próxima. E lembrando que se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos, nos grupos, para que toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, publicarmos um vídeo novo, você possa receber uma notificação e estar ali ouvindo esse novo vídeo quando nós publicarmos. Tá ok? Até mais e até a próxima.